Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, chegando com mais um vídeo para vocês. Meus amigos, trouxemos aqui para vocês com exclusividade que a Águia Branca começa a receber seus novos veículos, o G8, tá? O G8 1800 DD da Mercedes-Benz. Recebemos o material do nosso parceiro motorista da empresa, Wilson, que mandou para a gente o vídeo mostrando que os veículos começam a chegar na garagem da Águia Branca, aqui no Espírito Santo. Já, já eu trago mais informações para vocês. Solta a vinheta! Deu uma paradinha aqui no vídeo para dizer para você que agora você pode contribuir com o nosso canal. O nosso Pix é esse aqui, que está aparecendo na tela. Todo valor que você contribuir vai ser revertido para ajudar centenas de pessoas em todo o Brasil. Desde já, a gente agradece a cada um de vocês. Meu amigo, minha amiga, que honra, que prazer imenso ter você aqui conosco. Pessoal, conforme a gente já tinha falado aqui no canal Pronto Falei, a Águia Branca começa a receber os seus novos veículos. De um total de 80 veículos adquiridos pela companhia, alguns já foram entregues, já estão chegando aí na garagem da empresa em Cariacica, sede da empresa aqui no Espírito Santo. Recebemos do nosso parceiro, companheiro aqui do canal, Wilson. Ele que é motorista da Águia Branca, gravou o novo veículo na garagem aqui de Cariacica e mandou para a gente aqui no canal Pronto Falei. Já agradeço aí de coração nosso amigo Wilson. Assista aí o pessoal da Águia Branca já dando um trato no novo G8 da empresa que acabou de chegar na garagem. Assista aí. Fala aí, família Pronto Falei. Estamos aqui na garagem de Vitória. Começou a chegar o carro novo, o DD já. Está aqui na revisão já, na garagem. Carro zerado. 5910. Uma boa noite aí, boa noite de semana toda. Pois é, pessoal. Ainda não se sabe para que linhas esses novos veículos vão ser direcionados. A Águia Branca possui diversas linhas, muitas linhas mesmo. Inclusive, esse veículo já está rodando. Se eu não me engano, foi a primeira empresa a adquiri-lo. Ele está rodando ali no trecho entre Rio e São Paulo, São Paulo e Rio. Agora, com novos veículos, a empresa deve expandir para outros lugares do Brasil. Espero que a Águia Branca coloque ele na linha entre Vitória e Vitória da Conquista. Vai ser top, hein? Eu costumo viajar nesse trecho aí até a cidade de Medina, né? Antes de chegar em Vitória da Conquista. Eu espero que a companhia coloque aí pelo menos um que faça essa linha até Vitória da Conquista. Meus amigos, vocês podem acompanhar também aí fotos que foram enviadas pelo nosso amigo Wilson dos novos veículos da Águia Branca. São 80 veículos no total que a empresa adquiriu e eles começam a ser entregues à companhia. Ainda não tem aí uma estimativa de quando novos veículos chegarão. Mas a expectativa é que os veículos continuem sendo entregues nos próximos meses, tá? Até porque são 80 no total. Bom exemplo da Águia Branca que tem investido aí na renovação de frota. Eu repito aqui, exemplo que deveria ser seguido por outras empresas. Como por exemplo a Gontijo. A Gontijo insiste em não renovar a sua frota ou demora muito para renovar a sua frota. Continua mandando aquelas sucatas lá para o Nordeste principalmente. ônibus sem condição nenhuma de dar conforto aos passageiros. Principalmente no quesito para carregar celular. Quem não tem celular hoje em dia? Quem não precisa carregar um celular hoje em dia? Pois é. A Gontijo fica mandando esses veículos antigos, velhos, para a região Nordeste. Matando os meus amigos nordestinos de raiva. Porque, gente, os nordestinos são os maiores clientes da Gontijo, tá? E a Gontijo faz esse papel patético e ridículo com a população da região. Eu espero que um dia a Gontijo acorde. Acorde para a vida, tá? Então é isso aí. Mais informações a gente traz para vocês a qualquer momento aqui no canal. Pronto, falei. Por hoje é só. Muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal.